Alegria nos comove Ela humilha a timidez Senhor, Senhor, Senhor Eu bem ficar numa queixo Quando a queda nos comove Ela afasta a timidez Senhor, Senhor, Senhor Está cheia mais de Deus Olha a nossa passada Põe a dama de lado Dá-lhe aquela parada Olha o chão já arriscado Olha a nossa passada Põe a dama de lado Dá-lhe aquela parada Olha o chão já arriscado Simba! Olha o chão já arriscado Cuidado! Senhor, Senhor, Senhor Senhor, vem cá, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Me leva para os teus pés Senhor, Senhor Senhor, vem cá, Senhor Me leva para os teus pés Eu já contigo nessa onda Nessa onda Nessa onda Nessa onda Nessa onda Este é o momento das passadas E este é o momento das passadas Simba! 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 Das puras passadas, né? Senhor, Senhor, vem cá, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Me leva para os teus pés Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor Me leva para os teus pés Simba! Simba! E este é para aqueles lugares assim como a Casa da Música Caminito! O nosso Brasilias Embora livraram, Brasília Aquelas casas da passada Da sola seca O tempo da passada, né? Aquele tempo que já não volta mais Simba! 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 Está cheia mais de teus Simba! É bem, fica no Marquês Simba! 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 E está cheia mais de teus Simba! Oh, Senhor! O que vai para os teus pés? Oh, Senhor! Simba! Senhor, vem cá, Senhor Simba! Senhor, Senhor, Senhor Me leva para os teus pés Oh! Está cheia mais de teus E já achei a paz de Deus O seu duro de roeira é Maria Maria não aceita ser a maioria É fiel aos seus princípios da vida Não embargue em cantiga Recusou uma oferta choruda E o big boss dobrou a cena Maria virou as costas E vazou Ninguém acredita No bairro agitam Dizem que ela é fingida Em vez de quem tem a mente corrupida Mentos insonas Que bebem não faz a conta Mas Maria que come se pra cá Maria 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 Não é maioria Maria 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 Não é maioria Assim para Sim Afinal nem todo mundo tem preço E a vida vale a pena quando há preço Maria não é perfeita Mas tem alma bonita Mas tem alma bonita Não se iluda com a vida do luxo Não quer num vendedor de sonhos Mantenha a crença no amor No bairro agitam No bairro agitam No bairro agitam Dizem que ela é fingida Em vez de quem tem a mente corrupida Mentes insana Mentes insana Que bebem não faz a crença no amor Mas Maria Fala assim Maria 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 Não é maioria Maria 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 Nem todo mundo tem preço Nem todo mundo tem preço Nem todo mundo tem preço Você não precisa de ser presidente Você só precisa amar a sua gente Cuidar dessa terra bonita, esse povo que nela vive Se querem construir em vez de ser mais um rico que exibe Você só precisa ter comprometimento Pra sentir a tristeza é preciso ter sentimento Como dizia Manguxi, resolver os problemas do povo É nesse povo que eu penso nos dias que dormi e acordo É nesse povo É nesse povo Sou patriota, vizinho mais perto do Benfica Quem vai pro Quilamba também pode ir pela minha via Somos tão parentes, não faz sentido essa distância Essa distância nos separa, muitos anos nos separa Maldita distância 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 Maldita a distância Quem nos separou Resolveu Maldita a distância Maldita a distância Maldita a distância Porque essa distância Nos separou Maldita a distância 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 Me leva ali, me leva aí Me traz aqui, me traz aqui Me leva ali, me leva aí Me traz aqui, me traz aqui No coração, mano, descreve Essa mulher linda é só pra ti E me laça o nosso amor Você me trata como flor É bonito o nosso amor E nesse mundo é o melhor Toda hora me chamas, minha querida Desse jeito me sinto a mais bonita Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, chuchu, ai, chuchu Ai, chuchu, ai, chuchu Ai, chuchu, ai, chuchu Tudo é só você Tudo é com você Tudo é com você Meu amor Amare, amare Tudo é só você Eu amare Tudo é com você Tudo é com você Meu amor É preciso sorte Estude bem com a vida Tenho teu suporte Tua companhia Minhas amigas te curtem, buei Família já nem se falei Te procuram, cadê você Me procuram, cadê você? Isso me cuia mal Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor Ai, chuchu Senhor, Senhor Senhor Sim, não É preciso sorte Tudo é bem com a vida Tenho teu suporte Tua companhia Minhas amigas te curtem, buei Família já nem se falei Minhas amigas te curtem, buei 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 Nosso amor tem fogo, tem brasa, mas não é o inferno Tem fluido, tem suco que mata, mas não é veneno Tem um verbo em todos os versos, igual a poesia Faz barulho, ruído, sonoro, mas é melodia Por mais que eu diga não É impossível não amar você Luto tanto pra te esquecer, mas não consigo não É que a nossa relação, tendo tudo que dá um medo Já sofri por amar alguém, e não foi fácil não Ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo É amar você Ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo Eu acho de fato, preferia te ter com defeito Nunca tive ninguém tão perfeito, tá difícil entender o teu jeito É você que me deixa maluca em todos os momentos Me sufoca, me mata de amor, mas sem sofrimento Sei que não devia ter medo, sei que não devia ter medo, mas eu não consigo E se não houver azeite e tem frisfeira, eu posso ser fria Por mais que eu diga não É impossível não amar você Luto tanto pra te esquecer, mas não consigo não É que a nossa relação, tendo tudo que dá um medo Já sofri por amar alguém, e não foi fácil não Ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo Meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo É amar você 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 Angolano segue em frente Acredita no futuro Um país independente Tem saber qual é o seu rumo Nossa ginga tem generally Temelas para fazer Nossa terra tem futuro No compasso para a mesa Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tem uma semba, tem um semba, tem cuiuiu, tem pisangua, tem capuca, tem os quitutes da terra, nossos quitutes. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Respeito o amor do outro como é Respeito o ventre do outro Amor é sentimento que muda a vida A tua fofoca na vida dos outros perfoca a ferida Tua boca doce cria confusão Casamento não se faz num dia não Deixa a vida alheia Sem nada não é sereia Música 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 Música